E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é para mostrar como pegar um baú da Nova Hyde, o Jardim da Salvação, estando solo. Pois é, você consegue pegar um baú solo quase da mesma forma como você conseguia pegar baús da Último Desejo estando solo também. Porém, dessa vez não é legalmente, por assim dizer, pois você meio que tem que ir por caminhos que seriam impossíveis sem um pouquinho de glitch. Então, se você não gosta de fazer glitch, esse vídeo não é pra você, pode desligar ele se quiser e a gente se vê no próximo vídeo. Agora, se você não se importa com um pouquinho de glitch na sua vida, vamos prosseguir. Aliás, antes de eu começar a mostrar como é que se faz esse caminho, vale dizer que, tecnicamente, é possível pegar dois baús dessa Nova Hyde estando solo e não apenas um. Mas eu vou ser honesto e admitir que eu não consegui pegar o segundo baú de jeito nenhum. E eu tentei por mais de uma hora a primeira etapa desse segundo caminho, que por acaso é quase duas vezes mais longo e mais complicado do que o primeiro. Ou seja, pra pegar o segundo baú é muito mais difícil que o primeiro, mas mesmo assim eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para o vídeo de um gringo pegando o segundo baú. Pro caso de você ter mais habilidade do que eu com seus pulos e queira tentar. Mas enfim, vamos prosseguir. Para esse vídeo eu estou usando um Arcano, como sempre. Mas eu tenho quase certeza absoluta que é possível pegar com Titãs também. Agora, como sempre também, os Caçadores, eu acho que vai ser impossível pra eles. Mas caso você jogue de Caçador e queira tentar, fique à vontade e se conseguir me mande um vídeo de como você fez, que eu linko aqui no canal também. Para fazer o caminho até o baú, você vai precisar usar a árvore de habilidades de cima do Esgrimista Áureo, se você estiver usando um Arcano. E se você viu o vídeo de como pegar solo o segundo baú da Riven, você sabe qual é a técnica usada com essa árvore de habilidades. Basicamente, você vai precisar ativar o Super e apertar B duas vezes seguidas no Xbox, ou bola no Playstation, ou sei lá qual tecla no PC, pra dar esses impulsos pra frente. Você também vai precisar de uma espada e vai precisar aumentar a sua mobilidade ao máximo possível. Se você estiver usando Arcano, use a bota exótica Passos Transversais e mods de mobilidade também. Eu consegui chegar até 99 de mobilidade com mods. Praticamente o máximo possível. Mas você não precisa de tanto assim pra fazer esse caminho. Até porque a metade desse caminho eu fiz com 60 de mobilidade, eu aumentei apenas no final quando eu comecei a achar que ficaria um pouco mais fácil com mais mobilidade. Além disso, se você estiver a topo da montanha, coloque ela usando o perk chamado Granadas Aderentes, que ela pode ajudar um pouquinho também em uma parte. Mas novamente, ela também não é necessária caso você não tenha ela. Dá pra fazer sem a topo da montanha. Ela só ajuda. Bem, não tem muito mais o que falar. O caminho é consideravelmente simples e as coisas que eu faço nele também. Eu vou mostrar o caminho no vídeo a partir de agora. E eu vou mostrar também alguns lugares onde eu morri, pra você saber o que não fazer nesse caminho. Então, fiquem com o vídeo e até a próxima. Então, fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. 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 E isso é tudo o que eu tenho pra vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida. E se você quer assistir mais vídeos desse tipo, se inscrevam no canal, pois toda semana tem vídeo novo. Tchau.